Eu quero trazer aqui agora a ficha do vidente Anderson Freitas. E lá em Pondupindobassu, prometo não errar mais, em Pindobassu, ele é novamente candidato a vereador. Ele foi eleito em 2016. Em 2020, ele não foi reeleito, agora ele é candidato novamente. Eu vou trazer a ficha dele de candidato. E lá, na UNO, o nome dele é Cobra. Ele disse que é um apelido carinhoso que o padre Clériston chamava ele e acabou pegando. Então, ele é candidato a vereador em Pindobassu, na Bahia. Anderson Freitas, Barbosa, Passos, 37 anos, natural de Guarulhos, São Paulo, é candidato ao cargo de vereador em Pindobassu, no estado da Bahia, nas eleições de 2024, pelo MDD, Movimento Democrático Brasileiro. Seu número na UNA é... Não vou falar o número, porque não sei se pode. E esse site aqui, eu voto mais. E essa informação é tirada do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Situação deferida, grau de instrução, ensino fundamental incompleto, estado civil solteiro, 37 anos. Ocupação do caro Anderson Freitas, candidato com o codinome Cobra, em Pindobassu. Ocupação, ou seja, qual é a atividade dele, qual é a profissão? Outros. É evidente, ainda não é a profissão, pessoal. Outros. Em 2016, eu já trouxe aqui, no vídeo anterior aqui no canal, se você procurar, tem mais três vídeos sobre Anguera. Não sei... Anguera, desculpe. Anguera tem vários. Tem sobre Arujá. Três vídeos, acho que era no segundo. Ele tinha uma renda em 2016. Por que eu posso falar abertamente aqui da renda? Porque aqui é a renda de um candidato, um homem público. Então, o candidato, quando ele é aceito como candidato por uma gremiação política, ele tem que declarar a sua renda. Os bens que ele tem, até o dinheiro na conta bancária. Então, em 2016, ele tinha duzentos e poucos mil reais de bens. Em 2016, quando ele foi eleito. Cumpriu o mandato de quatro anos, em 2020 não foi reeleito. Agora, oito anos depois, 2016 para 2024, oito anos depois, é oito anos, oito anos. Ele, trago aqui agora, no mesmo site, voto mais. Esses dados estão no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, até público. Eu vou trazer aqui agora a declaração de bens dele, dessa candidatura. Será que diminuiu ou será que aumentou? Será que ele fez muitas obras de caridade, de duzentos e poucos mil? Agora ele só tem cem mil? Vamos ver. Então, aqui tem gastos de campanha, serviços de contábeis. Ele pagou mil reais, tem que ter um contador. Limite, quinze mil e novecentos e entende sim. Total, mil reais, limite que... Não sei se o limite é da conta, talvez seja da conta dele de candidato. Aí vem itens declarados e o valor. Uma casa no valor de trezentos e cinquenta mil. Ele não tinha essa casa, não me lembro dessa casa, em 2016. Agora ele já tem um patrimônio, só numa casa, trezentos e quenta mil. Veículo automotor, no valor de duzentos e trinta mil. Em 2016, era no valor de setenta mil o veículo que ele tinha. Um terreno de cento e quatorze mil, outro terreno de quarenta e quatro mil oitocentos, e outro terreno de vinte e quatro mil. No dano total, a declaração de bens, oito anos depois do vidente de Arujá, desculpa, vou repetir, vou me corrigir, vidente de Arujá Anderson Freitas, o valor total dos seus bens declarados ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia R$ 762.800,00. Quero que repita? R$ 762.800,00. Então, em oito anos, ele tinha R$ 200,00 para R$ 800,00, vamos arredondar para cima, R$ 800,00 só para fazer a conta, ele tinha R$ 200,00. Arredondamos lá para baixo, que era R$ 200,00 e pouco, para R$ 200,00. Então, quer dizer, em oito anos, de R$ 200,00, ele triplicou R$ 200,00, dois, quatro, seis, oito. Quatriplicou o patrimônio dele em oito anos. Quatro vezes mais ele tem agora o patrimônio dele. E ele me declarou, pessoalmente a mim, não gravei porque ele não permitiu, mas juro sobre a Sagrada Escritura, com a mão direita, que ele me declarou que ele vive de um prolabore da associação. Então, caro padre Clériston, sua excelência, o bispo Dom Pedro, da Diocese de Bajidas Cruz, os senhores sabem disso? Porque o dicastério, só repetindo o dicastério para a Doutrina da Fé, é expressa que um dos pontos negativos a ser analisado, dentro dos pontos negativos, um item a ser analisado é ser o vidente ao fé-re-lu, ou projeção pessoal com a aparição. Se ele vive da associação, que foi fundada em função da aparição, se ele recebe doação, como ele disse para mim, que recebeu doação desse terreno, de um dos terrenos, deu o nome da pessoa, se eu quisesse confirmar, doou, mas doou porque ele é um vidente, se foi, está errado. Então, ele quadriplicou, quadriplicou o seu patrimônio em oito anos, é novamente candidato a vereador, e sendo, ah, vai falar, mas é do salário de vereador. Quanto paga uma cidade pequena, e do Baçu deve ser uma cidade pequena? Mesmo que pague lá 5 mil, 10 mil reais, ele disse que não recebeu um centavo de salário de vereador, ele doou tudo, mas como ele tem um patrimônio desse, vivendo de um prolabore da associação. Ah, mas o prolabore é 100 mil por mês. Opa, pera lá, então tudo bem, né? Se o prolabore é 100 mil por mês, mas prolabore de 100 mil para uma associação de uma capelinha do interior, de uma cidade do interior de São Paulo, lá no meio do mar. Então, caros amigos, o que tem por trás das falsas aparições? O que verdadeiramente tem por trás que nós estamos vendo? Eu, aqui, não entro no mérito. Quem tem que resolver esse abacaxi é o padre Cléris e o Dom Pedro, e isso de Mãe das Cruzes. A de Anguera é a comissão de Dons Anônio. Agora, o fato é que as características entre elas são muito semelhantes, né? Vidente acumulando bens, vidente com patrimônio, alto para a renda que tem, que ele diz ter, né? Ou seja, os videntes estão vivendo da aparição. Agora, se a aparição fosse uma aparição verdadeira, o senhor Anderson Freitas, por exemplo, como ele é solteiro, vivesse como um ermitão lá na sacristia da capela, em oração, recebendo doação do almoço, do café e da janta, e a contribuição de dinheiro fosse para a igreja, para realmente ornar, construir uma bela igreja para Nossa Senhora, tudo bem. Ele está vivendo da aparição, entre aspas, né? Mas ele não está, como os mesmos videntes de Medjugorje, construindo patrimônio, como ele está construindo, como o Pedro Reis está construindo. Eu não estou entrando no mérito aqui se é ilegal, se é legal. O Pedro Reis diz que está tudo legal. Então, a Pelo Diante virou uma empresa com CNPJ. Está tudo legal. Sim, está tudo legal. Mas, diante do direito canônico e das normas da igreja, me parece, né? Eu não sou perito, né? Mas me parece que está muito legal, não. E o legal aqui não é o legal de legal, não. É o legal de legalidade mesmo, né? Então, com a palavra, o padre Clériston, o Dom Pedro, não recordo sobre o nome dele, e o Stibos de Das Cruz, Dom Zanoni, né? Que nós já pedimos tantas vezes para que se pronuncie. inclusive, coloquei no vídeo anterior, vou colocar novamente o link do abaixar da dona Thalita, pedindo que o Dom Zanoni se pronuncie. Não está pedindo para o Dom Zanoni condenar nada. Está pedindo para que se pronuncie. Somente isso. Então, caros amigos, é isso que nós temos para hoje, né? Aparições de Nossa Senhora que não tem objetivo, que nunca termina, que profecia, que é profecias, tragédias, catástrofe, que em qualquer momento rola uma pedra, é Nossa Senhora de Anguera que profetizou, né? Padres lá ao lado do vidente, dizendo, dando testemunhos, né? Então, infelizmente, é o que nós estamos vendo. Mas, vamos rezar a Nossa Senhora para que, porque se ela está permitindo alguma licença...